Olha só que o vento faz com papel E traga ele a notícia que for Vai voar, voar É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir Que o amor Faça o mesmo com o coração Traga ele que gasões trouxer Nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só como a gente nem sabe Onde está Nós somos o papel a voar Contemplando este mundo Tristão profundo Olha bem Porque quando se tem tanto amor A gente pode ver muito mais Olha só que o vento faz com papel E traga ele a notícia que for É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir E o amor Faça o mesmo com o amor Faça o mesmo com o coração E traga ele que gasões trouxer Nem o amor Nem o amor Nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só como a gente nem sabe Onde está Nós somos o papel a voar Contemplando este mundo Tristonho profundo Olha bem Que quando se tem tanto amor E quando se tem tanto amor A gente pode ver muito mais É assim como o time Não se tem tanto amor A gente pode ver muito mais É assim como a gente pode ver E quando se tem tanto amor Láudio É assim como a gente pode ver Que quando se tem tanto amor A CIDADE NO BRASIL